E aí galera, ó, acabou de chegar, tô na expectativa, esse daqui é o captador Hanbuckin de Marzio, vamos ver. Bom, aqui que há, deixa eu ver, opa, nossa eu tô muito ansioso, tá aqui galera, é ele mesmo, olha isso, olha isso, F-Space, PAF, 36th Anniversary, é esse aqui, bom, é isso galera, chegou agora, vamos instalar pra ver o som, valeu, é isso aí.